O sucesso dos úteis em seus vídeos levou Luva de Pedreiro a algumas propostas para fazer teste como jogador de futebol. Elogiado por pinturas de longe, o atleta porém foca na internet. Em entrevista ao jornal Lance, Irã Ferreira revelou que recebeu três ofertas recentemente, porém o jogador disse que prefere ficar focado na vida influenciador do mundo de futebol. Eu tinha, até uns dois meses atrás, vontade de ser jogador de futebol, mas agora vou fazer vídeo mesmo. Propostas eu recebi umas três, propostas que pareciam boas, mas era só ilusão mesmo. Eu prefiro ficar no vídeo agora, contou Luva de Pedreiro. Longe dos gramados badalados do Brasil, Irã segue fazendo sucesso com os vídeos gravados no campo da terra do interior da Bahia, mesmo morando em um condomínio de luxo em Recife. O jovem, ao lado de seus pais, ressaltou ainda que prefere a simplicidade de sua cidade natal. É diferente, né? Mas eu gosto do meu lugar. Para falar a verdade, aqui em Recife, é só para trabalho mesmo. Lá eu nasci, tenho meus amigos, jogava bola desde pequeno. Meu lugar é lá. As coisas que eu faço aqui são para ajudar eles. Eu vou conseguir, se Deus quiser, comentou Luva de Pedreiro ao lance. Luva de Pedreiro vive nova era com o Falcão. Depois da polêmica com o ex-ministratário Alan Jesus, Irã Ferreira comemora cada novo passo com seus fãs nas redes sociais. Nesta terça-feira, o influenciador anunciou a assinatura de contrato de exclusividade de patrocínio com a Adidas, uma das principais marcas esportivas do mundo. É dada como certa também a presença do Luva de Pedreiro na Copa do Mundo do Catar.